Boa noite a todos. Vamos começar então a nossa sétima aula, se eu não estou enganado, do curso de Apologética. Até agora o que nós fizemos? Nós fizemos uma introdução ao estudo da Apologética na primeira aula. E se eu não me engano, a partir da segunda, até a aula passada, a gente trabalhou um pouquinho a relação entre fé e razão na segunda aula, se eu não me engano. E depois falamos a respeito do funcionamento da razão humana, da relação do espírito humano com a verdade, com a estrutura objetiva das coisas. E ficamos trabalhando aí alguns aspectos da razão humana até a aula passada, quando eu expliquei para vocês três princípios fundamentais da lógica. Quer dizer, quando a gente fala lógica, a gente está falando, ao mesmo tempo, do funcionamento da mente humana e da estrutura da própria realidade. Como a inteligência humana tem por objeto o próprio ser das coisas, as regras que delimitam o funcionamento da inteligência humana são as mesmas que estruturam a realidade. O objeto da minha inteligência é o próprio ser, a estrutura da minha inteligência, num certo sentido, corresponde à estrutura da própria realidade, do próprio ser. Por isso, inclusive, a gente usa o termo razão, tanto para se referir à nossa faculdade, à nossa capacidade de inteligir, de entender as coisas, quanto para descrever o próprio aspecto e ao objetivo real das coisas. Um exemplo claro disso é que a gente usa o termo logos, razão em grego é logos. Logos é um termo utilizado tanto para se referir à estrutura do mundo, ao ser, o próprio Cristo é chamado logos divino, e esse mesmo termo é usado também para se referir à razão humana. Isso se dá por quê? Porque existe uma concordância, uma certa identidade entre a inteligência humana e a estrutura das coisas, já que o objeto da inteligência humana é o próprio ser. A gente vai ter oportunidade de falar disso mais um pouco em outras ocasiões. porque vamos tomar como pressuposto, por enquanto, que a razão humana concorda com a realidade. Não tem como haver discordância entre essas duas coisas. Alguns pensadores vão tentar defender a tese contrária. Mais adiante a gente vai ver isso, porque vai exigir um aprofundamento um pouco maior em algumas coisas. Na aula de hoje, eu já queria falar um pouquinho, para a gente não ficar só nas questões introdutórias, eu já queria falar um pouquinho sobre um tema específico da apologética, que é um tema preliminar ainda, porque, no geral, a apologética pressupõe que as pessoas acreditem em Deus, reconheçam que Deus existe. No geral, isso é um pressuposto da apologética, mas, como eu expliquei para vocês, a nossa época é uma época peculiar, então a gente precisa trabalhar, inclusive, esses pressupostos. Então, eu queria trabalhar um pouquinho uma linha argumentativa existente que tem a pretensão de provar que Deus existe. E, quando a gente fala provar que Deus existe, a gente está querendo dizer, ao mesmo tempo, que é ilegítimo que qualquer ser humano, em posse da sua inteligência, das suas faculdades racionais, rejeite a existência de Deus. O que é o mesmo que dizer que as pessoas não têm direito de negar a existência de Deus. Elas podem fazer isso de fato, mas isso significa que elas estão abaixo da dignidade delas mesmas, quer dizer, daquilo que elas têm de mais nobre e que as qualifica como ser humano, que é a razão. Então, de direito, as pessoas não poderiam questionar a existência de Deus. Mas, de fato, se isso acontece, é, em parte, por uma fraqueza da inteligência humana, em razão do pecado original, e, em parte, por irresponsabilidade das pessoas mesmo que simplesmente não usam a sua inteligência, não usam aquilo que Deus deu para elas. O próprio São Tomás de Aquino diz que a existência de Deus não é exatamente um artigo de fé. Ela é um dado de razão natural. Ela é um dado objetivo que a inteligência humana pode perceber. Os artigos de fé mesmo se seguem ao creio em Deus. Creio em Deus. Pai, paternidade, já é um artigo de fé. O todo poderoso, não. Também é algo reconhecido pela razão natural. Aí você vai falando de encarnação, de trindade, aí entram elementos que, de fato, são artigos de fé. Mas São Tomás também não deixa de dizer que, devido à fraqueza natural da razão humana, que é constantemente perturbada pelas paixões, pelos nossos afetos, por conta do pecado original, convém assumir a existência de Deus também como um artigo de fé. Porque nem sempre as pessoas serão capazes, embora elas sejam, vamos dizer assim, em tese capazes de reconhecer a existência de Deus por meio da razão, é possível, é razoável você considerar que algumas pessoas não conseguirão fazer isso. Embora não seja comum isso. Então, isso para dizer que a existência de Deus entra no credo, mas ela poderia muito bem ter sido pressuposta pelo credo. Ela entra por uma misericórdia mesmo. Nem todo mundo vai conseguir perceber isso, mas São Paulo mesmo diz que a existência de Deus sempre pôde ser reconhecida pelos homens a partir da simples observação das criaturas. Então, quem observa as criaturas, e observar aqui é meditar, é observar com a inteligência, tem total condição de entender que Deus existe. No entanto, muitos argumentos contrários que pretendem negar a existência de Deus foram elaborados ao longo da história. Isso não é novidade. Como Deus não é uma coisa sensível, basta você só acreditar no que você vê para você começar a, como é que se diz, estimular a sua inteligência a produzir argumentos para dizer que Deus não existe. Apesar de ser evidente, Ele não é evidente para os nossos olhos. Ele é evidente para a nossa inteligência e exige uma certa reflexão. Então, é natural que pessoas que, por alguma razão, não reconhecem a existência de Deus formulassem argumentos para provar que, na verdade, Deus não existe. E a gente vai ver alguns deles, não hoje, a partir de semana que vem, a gente vai ver alguns argumentos contrários à existência de Deus. Hoje, o que eu vou tentar mostrar aqui é uma linha argumentativa possível para que se prove a existência de Deus. daquelas famosas cinco vias que São Tomás descreve, eu vou pegar uma delas ali, que me parece ser a mais fácil de inteligir, de perceber e de trabalhar. Em outra ocasião, a gente pode abordar as outras. Todas elas são mais... No fundo, no fundo, todas elas são uma só. E expostas de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou pegar aquela que me parece a mais simples. A gente vai tentar trabalhar ela um pouco e ver como aqueles princípios da lógica que nós vimos na aula passada estão implicados nessa prova. Como que negá-la é negar um daqueles princípios que nós vimos na aula passada. Lembrando rapidamente, os três princípios que nós vimos são a nossa razão repudia naturalmente a ideia de que uma coisa seja diferente dela mesma. Eu não posso dizer eu sou o Sérgio e eu não sou o Sérgio. Não sob o mesmo aspecto. Eu posso dizer isso poeticamente para dizer assim que, sei lá, ontem eu... sei lá, um minuto atrás eu estava em casa, agora eu estou aqui. Então eu sou o Sérgio e não sou o Sérgio ao mesmo tempo. Então é um jogo linguístico para expressar que eu estou mudando. Mas o próprio fato de eu estar mudando pressupõe que tenha um eu aí por trás que não mude e que seja o sujeito dessa mudança. Então, no fundo, no fundo, eu não posso dizer que eu sou algo e o contrário desse algo ao mesmo tempo. Então você tem o primeiro princípio, que é o princípio de identidade. Uma coisa é sempre igual a ela mesma. O segundo princípio, o princípio de não contradição. Você não pode dizer que uma coisa é algo e é a negação desse algo ao mesmo tempo. Você não pode dizer que a água é gelada e quente ao mesmo tempo, não sob o mesmo aspecto. E o princípio, o terceiro princípio, que é chamado de princípio do terceiro excluído, é aquele que diz ou uma coisa é algo ou ela não é esse algo. não existe uma terceira opção. Ou a água é gelada ou ela não é gelada. Ou o Sérgio é professor ou ele não é professor. E a gente viu que se eu for engenheiro, se eu for advogado, se eu for sacerdote, tudo isso se enquadra no não professor. Então, realmente, a razão humana, ela repudia qualquer tentativa de negar esses três princípios. O que significa, foi o que eu falei no final da aula passada, que esse é o eixo fundamental no qual a inteligência humana está ancorada para conseguir entender tudo o resto. Quando você vai precisar, quando você vai deslocar um objeto de lugar, você mesmo tem que estar parado. Quer dizer, eu me apoio na Terra, que é estável, o meu corpo fica mais ou menos estável, para que eu possa, sei lá, pegar o copo daqui e passar para cá. se a Terra estivesse se movendo, se eu estivesse, sei lá, dentro de um carro em alta velocidade e eu estiver me movendo também e ainda assim eu tentar pegar, a coisa não funciona direito. Você precisa de um ponto estável a partir do qual você poderá manipular as coisas, se movimentar. A inteligência é a mesma coisa. Ela precisa de um ponto estável a partir do qual ela vai se movimentar entre as várias opiniões, entre os vários discursos existentes. qual é esse ponto estável no qual a inteligência vai ter que fincar o seu pé para poder se movimentar entre a variedade de opiniões que existem. Esse ponto estável são os três princípios da lógica. Então a gente tem que aprender a reconhecê-los muito bem, aprender a se segurar neles para que a gente possa penetrar nesse oceano de opiniões variáveis que o mundo oferece sem ser arrastado por esse abismo das opiniões. O que permite a inteligência humana não ser devorada pelo fluxo incessante de opiniões, discursos, etc., é o fato de ela ter esse critério, essa diretriz, que no final dela passada eu citei uma frase do Schellen, onde ele diz, respeitem o princípio de identidade, porque no fundo ele é o próprio Deus. Porque os princípios da lógica clássica no fundo, no fundo, são um reflexo do Logos Divino. Ele é o modo como a unidade divina aparece na inteligência humana e na estrutura do mundo. Então, por isso que quem busca a verdade, mesmo do ponto de vista puramente intelectual, especulativo, num certo sentido já busca Deus. bem, e como é que funciona esse argumento que visa provar a existência de Deus? Ele é bem simples, mas a gente vai tentar como que abri-lo um pouco, dissecá-lo um pouco, para a gente tentar percebê-lo nos seus elementos mais sutis. Esse é um argumento que não depende somente da razão. Ele depende da razão e da nossa experiência. Quer dizer, você precisa ter tido um mínimo de experiência no mundo para poder, a partir da razão e da experiência, desenvolver esse argumento. quando nós estamos diante do mundo, quando a criança, por exemplo, é colocada diante do mundo, os sentidos dela começam a captar as qualidades sensíveis das coisas, cores, sons, etc. Já falamos disso aqui. E, ao mesmo tempo, a inteligência dela começa a perceber por trás dessas qualidades sensíveis e corpóreas é a essência das coisas. Então, ela vê lá a cor branca do gato, ela ouve o som, o miado do gato, ela sente a textura do pelo do gato, mas a inteligência dela está percebendo ali por trás o gato, a unidade gato, a essência gato, a existência gato. Como é que ela percebe? Como é que isso funciona? Ela precisa perceber, talvez, dois gatos, três gatos, de cores diferentes, em lugares diferentes, um miando, o outro não está miando, de tal modo que a inteligência começa a abstrair, o que é abstrair? Separar. Ela começa a separar aquelas coisas que mudam de um gato para o outro, um é branco, outro é marrom, outro é preto. Um está em cima do sofá, outro está no chão, outro está em cima do muro. Um está miando, o outro não está miando e o terceiro está miando de um jeito diferente. São coisas que estão variando. A inteligência exclui essas características variáveis e vai intuindo, vai percebendo aquelas características que permanecem. Ela vai percebendo ali uma certa continuidade por trás da variabilidade. Esse é o objeto da inteligência. A inteligência sempre percebe o que permanece por trás do que sofre variação. e nisso a criança percebe, o jovem percebe. O gato existe, ele existe e ele tem características específicas. Ele sempre mia, ele tem quatro patas, ele tem um corpo de tal maneira. Daqui a pouco, no começo, a criança confunde gato com cachorro, vocês sabem disso, é tudo au-au. Daqui a pouco, ela separa o au-au do miau, porque ela vai percebendo pela experiência mais variações e mais elementos permanentes. Isso é um trabalho que a inteligência vai fazer a partir da nossa percepção. E uma das coisas que a nossa inteligência percebe em algum momento é que os seres, as criaturas, quer dizer, as coisas que são dadas para a nossa experiência, o gato, o cachorro, a árvore, o homem, etc., eles são contingentes, o que é uma coisa contingente? Uma coisa contingente é uma coisa que existe, mas poderia não ter existido. Em algum momento, a nossa inteligência percebe o seguinte, o gato existe, mas ele poderia não ter existido. Esse dia o meu filho perguntou para mim, pai, mas e se eu não existisse? Isso aí é um sinal de que ele já captou, pelo menos imperfeitamente, a contingência da existência dele. tem coisas que não são contingentes, tem coisas que não são contingentes, tem coisas que são necessárias, elas precisam existir e não tem como você negar a existência dela. Por exemplo, as verdades da matemática, 2 mais 2 é igual a 4. se você pensar bem, não dá para você levantar racionalmente, de modo sério, a hipótese de 2 mais 2 não ser 4. E se 2 mais 2 fosse 5? Se você pensar bem nisso aqui, não, isso é impossível, é que a gente não pensa bem, a gente só fala, e se 2 mais 2 fosse 5? É, está bom, se você pensar, não dá, é impossível, é necessário que 2 mais 2 seja 4, independente do mundo em que você viva, o céu podia ser rosa, os homens podiam ter trombas, mas 2 mais 2 teria que ser 4, porque isso é uma verdade necessária, ela não é contingente. Mas veja bem, ela não é uma coisa física. Do ponto de vista das coisas físicas, que nós percebemos pelos 5 sentidos, todas são contingentes. Todas são contingentes. Talvez, alguns aqui não tenham se dado conta de que todas são contingentes, mas, sem dúvida, todos aqui já se deram conta de que algumas coisas físicas são contingentes. Chega uma certa idade que a gente se pergunta assim, mas e se o meu pai não tivesse conhecido a minha mãe? O que eu seria? Não, e eu não seria. Quando você percebe esse tipo de coisa, o meu sogro virou para mim e falou assim, um pouco antes de vir para Barra Mansa, ele morava em São Bernardo, um pouco antes de vir para a Volta Redonda, eu passei em um concurso para trabalhar lá na prefeitura, não sei, e era uma oferta muito boa. Eu cheguei lá a fazer a minha inscrição, mas o sujeito me deu uma semana ainda antes de eu começar, de eu bater o cartão para começar, e eu não sei o que me deu que eu desisti daquilo lá, larguei a minha vaga lá, passei em um concurso concorrido, mas larguei lá e vim para a Volta Redonda. Se eu tivesse ficado lá e me tornado funcionário público, sei lá, servidor público, você não teria conhecido minha filha. Você não teria casado, não teria o Antônio, não teria a Ana, a gente não estaria aqui hoje. Esse tipo de percepção deriva do fato de que você, em algum momento, percebeu que as coisas são contingentes. Quer dizer, as coisas do mundo físico, elas são, mas poderiam não ter sido. É por isso que a gente lamenta algumas coisas, e é por isso que a gente planeja outras. Porque a gente sabe que não há uma necessidade nas coisas do mundo físico. Então, isso é contingência. Contingência é o caráter pelo qual as coisas do mundo físico, as criaturas, elas poderiam não ser o que elas são. Elas existem, mas poderiam não existir. Ou elas existem de tal modo e poderiam existir de outro modo. em filosofia, a gente diz assim, vou formular isso filosoficamente. Nenhuma criatura, ou melhor, em nenhuma criatura, a existência faz parte da sua essência. Em nenhuma criatura, então estou deixando o criador de lado, em nenhuma criatura, a existência faz parte da sua essência. Isso quer dizer o quê? Que não faz parte da essência do gato existir. A existência é dada para ele de fora. Certo? Por Deus, lá no começo, ou pelo encontro da gata pai com a gata mãe. Mas não faz parte da essência de gato existir. Gato não é o animal que mia e existe. Não, ele é o animal que mia. Vamos supor que a definição de gato seja essa. O animal que mia. Nessa definição não está inclusa a nota existir. E é por isso que o gato pode existir ou não. E aquele que existe, você entende perfeitamente que ele poderia não existir. E por isso, ele tem que ter uma causa. A existência dele tem que ter sido causada por uma outra coisa que não ele mesmo. Então, ao perceber a contingência das coisas, nós percebemos ao mesmo tempo que tudo tem uma causa. Tudo tem que ter uma causa. É justamente... E o que é uma causa? Uma causa é um outro ser diferente daquele que de algum modo transmitiu a existência para aquele. Isso só é possível. a gente só consegue perceber isso porque, primeiro, nós percebemos que aquele ser não existe necessariamente. Ele existe contingentemente. E se ele existe contingentemente, algo tem que ter causado a existência dele. Só aquilo que existe necessariamente não precisa de uma causa para existir, porque ele existe em virtude da sua própria essência. se a definição de gato fosse animal que mia e existe, o gato não precisaria ser causado por nada, porque seria da própria natureza de gato existir. Se a definição de Sérgio fosse o Sérgio é um ser humano que existe, se a minha definição é essa, é claro que eu existo, desde sempre. Percebe? Mas a minha definição não inclui a nota existência e por isso eu poderia não ter existido. E se eu existo é porque teve um outro fator anterior à minha existência que me deu essa existência. Esse fator anterior a gente chama de causa e eu estou para ele como um efeito. Eu sou um efeito, sei lá, da união do meu pai com a minha mãe, que estão para mim como causa e me deram aquilo que a minha própria natureza não podia me dar. que é a existência. Dá para perceber isso? É uma coisa simples, na verdade. É uma coisa bem simples. É só perceber assim, isso aqui existe e poderia não existir. Então, por que existe? Porque alguma coisa produziu isso. Não tem jeito. A nossa mente funciona espontaneamente assim. Por isso que quando você chega em casa o pai briga com o filho, o pai fala quem que, sei lá, quem que tirou o negócio que eu botei aqui? O filho fala não fui eu. Aí o segundo filho fala também não fui eu. Aí a esposa fala não fui eu. E o pai sabe que não foi ele. Aí o pai fala ah, tá, então foi o super-homem que entrou aqui e fez isso. O que está por trás disso? O que está por trás disso é o seguinte, uma coisa não pode acontecer sem que tenha tido uma causa. o super-homem não entrou aqui, é evidente. E provavelmente só a nossa família estava aqui dentro. Então tem que ter sido um de vocês. E por que o pai pode forçar a barra nesse sentido? Porque a razão de cada um deles ali também reconhece que tem que ter tido uma causa e que essa causa tem que ter sido um deles. E fazendo isso o pai está pelo menos gerando um sentimento de vergonha, talvez de culpa naquele que lá dentro sabe que foi ele a causa daquilo. Estão entendendo? Então, embora quando a gente formula a coisa filosoficamente ela fica um pouquinho mais complicada porque a gente não está habituado a trabalhar com princípios. Mas do ponto de vista da vida ordinária isso é uma coisa muito simples. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente usa esse princípio o tempo inteiro. Ora, se todas as criaturas são contingentes e isso a gente percebe um pouco pela experiência e um pouco pela própria análise das coisas e das criaturas, a causa de uma criatura também tem que ter por sua vez uma outra causa. Tudo que é contingente foi causado por uma outra coisa que por sua vez também é contingente. O meu pai e a minha mãe também poderiam não ter existido. bastava sei lá algum fator às vezes é um fator insignificante. O meu pai conta aqui conheceu a minha mãe a minha mãe estava passando estava descendo a rua dela com um cacho de banana na mão quase entrando na porta da casa dela e ele estava subindo de carro nesse mesmo momento. Aí ele parou o carro e pediu uma banana. Se tivesse um quebra-mola ou dois quebra-molas para trás percebe? ela poderia já ter entrado e ele ter passado. Ele não teria conhecido a minha mãe. E a gente não estaria tendo essa aula aqui hoje talvez. Olha como é que as coisas são. Então o mundo físico ele é uma malha ele é um tecido de causas e efeitos. Só que todas essas causas e todos os efeitos dessas causas são contingentes. Você tem um fato ele poderia não ter existido então ele foi causado por outro mas esse outro que o causou também poderia não ter sido então ele foi causado por um outro que por sua vez também poderia não ter existido foi causado por um outro. Então você pode juntar o mundo físico inteiro e você pode juntar as várias constelações os vários sistemas solares tudo isso numa coisa chamada universo e falar assim o universo é contingente o universo poderia não ter existido ele existe mas ele poderia não ter existido. bem onde que isso vai parar se você ficar retroagindo buscando a causa da causa da causa da causa da causa para trás vamos supor e é uma das suposições que algumas pessoas às vezes até pensadores sérios fazem vamos supor que isso vai até o infinito isso não para sempre tem uma causa antes de um efeito e tem uma causa uma causa uma causa e não para a pergunta que a gente faz em filosofia é isso é possível é possível que essa rede de causas que antecedem os efeitos recue indefinidamente para o passado uma inteligência bem treinada deve perceber imediatamente que isso é impossível mas eu por exemplo fiquei anos e não conseguia perceber isso o fato da gente não conseguir perceber não quer dizer que a gente é burro não só quer dizer que a nossa inteligência não é tão treinada para perceber isso eu não percebia isso eu realmente achava que a coisa vai é até o infinito por que tem que ter um começo sempre tem uma causa da causa da causa da causa isso nunca acaba o que faltava para mim pensar um pouco no que significa uma coisa nunca acabar para trás para o passado é isso que faltava para mim vamos fazer o raciocínio inverso todo mundo aprende na escola que os números são infinitos então você vai contando você conta até 100 até 200 daqui a pouco você começa a imaginar eu posso avançar 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 mas sempre vou poder colocar mais um sempre tem um depois então dizer que uma coisa é infinita para frente é dizer que sempre tem um depois então nunca acaba porque quando você achar que acabou ainda tem mais uma coisa quando você achar que acabou de novo ainda tem mais uma coisa agora vamos pensar no infinito para trás para o antes isso quer dizer o que? que nunca começou se o infinito para frente quer dizer que nunca acaba porque sempre vai ter um depois o infinito para trás quer dizer que nunca começou porque sempre vai ter um antes e a gente tem uma prova evidente de que começou porque a gente está aqui percebe? esse é o ponto do argumento dizer que as causas que existe uma linha indefinida de causalidade para o passado e que em nenhum momento você pode parar e falar aqui tem Deus uma causa que não foi causada por nada e que produziu todas as outras dizer que isso é ilegítimo porque o correto seria você dizer que Deus tem uma causa e essa causa de Deus tem uma outra causa e tem uma outra causa isso dizer isso é dizer que o mundo nunca começou porque o infinito para trás o infinito para trás quando eu falo infinito para trás dá para conhecer dá para entender o infinito para trás implica que sempre há um antes e dizer que sempre há um antes assim como dizer que sempre há um depois é dizer que nunca acaba dizer que sempre há um antes é dizer que nunca começa porque antes de começar tem uma outra coisa para acontecer e antes dessa outra coisa acontecer tem uma outra coisa para acontecer ainda E isso vai até o infinito. Então nunca aconteceu nada. Se nunca aconteceu nada, quer dizer o quê? Nunca começou. E o que a gente está fazendo aqui agora? A gente tem a prova de que começou, porque nós estamos aqui. Então está fora, logicamente, está fora de cogitação dizer que é possível que essa rede de causalidades que nós percebemos no mundo remonte ou regrida indefinidamente para o passado. Porque isso equivale exatamente ao sujeito olhar no seu olho e falar o mundo não existe. Eu não estou aqui agora. Percebe? É dizer exatamente a mesma coisa. Aí, como é que a gente prova que Deus existe? Se o mundo começou e as causas físicas são todas contingentes, tem que ter existido, tem que existir, num determinado ponto dessa rede, uma causa que não tenha sido causada por nenhuma outra. Uma causa que não é efeito de nenhuma outra causa. Uma causa primeira. Uma causa encausada. Estão percebendo? É a única explicação possível. Se o mundo começou, e se as causas físicas, as coisas físicas, são contingentes e por isso precisam de uma causa, para que esse mundo exista, alguma causa não causada tem que ter o causado. Essa causa que não foi causada por nada e que causou todas as outras é o que a humanidade sempre chamou de Deus. Isso é Deus, tal como a inteligência humana pode compreender. A gente ainda não sabe se Ele tem três pessoas, a gente não sabe se Ele nos ama, a gente não sabe se Ele é Pai, nem sabe se Jesus Cristo é Ele. Mas a gente já sabe que Ele existe e que é impossível dizer que Ele não existe. Porque se eu digo que Ele não existe, eu estou ferindo o princípio de identidade. Estou ferindo os três princípios da lógica, num certo sentido. Porque eu estou... No momento mesmo em que eu afirmo que existe uma rede de causas indefinidas, eu estou afirmando que algo existe. Mas ao afirmar que essa rede de causas é infinita, eu estou dizendo também que esse mundo não existe. Porque ele nunca começou. Eu estou dizendo há e não há ao mesmo tempo. Dá para perceber isso? Primeiro eu digo, existe uma sequência de causas no mundo e essa sequência é infinita. Ela é infinita. Ela remonta até um passado indefinido. Isso é o que eu estou afirmando primeiro. Então existe alguma coisa, essa rede de causas indefinidas. Só que se eu pensar no que quer dizer a existência de uma rede de causas indefinida, eu vou chegar à conclusão de que dizer isso é dizer que o mundo não existe. Ou seja, que essa rede de causas não existe. Porque um mundo que nunca começou é um mundo que não existe. Então eu estou dizendo duas coisas contrárias ao mesmo tempo. Eu estou ferindo o princípio de identidade. Eu estou dizendo que o mundo existe e não existe. Ao mesmo tempo. Dá para perceber isso? O argumento cíclico do ponto que, independente de escolhermos o ponto, ele vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, porque vemos a coisa de modo linear, o tempo de modo linear, mas ele, na verdade, não é. É o argumento que ele é cíclico. Ele vai se repetindo. Não faz muita diferença, porque você vai ter que pegar esse cíclico e falar esse cíclico veio de onde? Esse cíclico veio de onde? Você vai dizer que esse cíclico é eterno? Não dá para você dizer que esse cíclico é eterno, porque a sua inteligência percebe que ele é contingente. A única maneira de você postular e concluir a existência de um ser necessário, que tem que existir de qualquer maneira, é percebendo a contingência do mundo criado. É percebendo a contingência do mundo criado. Quando você fala que... Ao invés de falar que existe uma regressão infinita de causas para trás, de forma linear, você fala que, na verdade, a coisa é cíclica, você só pegou uma linha e dobrou. Percebe? Primeiro que você não sabe se é assim. Como é que você sabe que é cíclico? Você não sabe que é assim. Então, no fundo, você só dobrou. Você está falando assim, tem umas coisas que ficam aí se... indo e voltando, indo e voltando. Mas essa coisa que fica indo e voltando, ela é concebível como uma coisa que existe, mas poderia não existir. Isso, no fundo, é você pegar o todo, o universo inteiro, o cosmos, e falar que o cosmos é uma coisa contingente. Ele existe, mas por que ele existe? Veja que essa pergunta é totalmente legítima. E as pessoas que falam que, quando você chega em Deus, você também tem o direito de perguntar, mas e Deus, por que ele existe? Qual é a causa de Deus? É porque não entenderam o argumento. Deus só pode aparecer nesse argumento no momento em que você compreende a impossibilidade de um mundo feito só de coisas contingentes. Porque um mundo feito só de coisas contingentes é um mundo que não existe. Porque se todas as coisas são contingentes, por que elas existem? Isso é um nada. Aí você vê a necessidade de Deus como uma coisa que não é contingente. Agora o sujeito não pode mais perguntar, mas qual é a causa desse Deus? Se o sujeito pergunta isso, nesse momento você fala, peraí, meu filho, deixa eu te explicar de novo, então, como é que eu cheguei aqui. Estão entendendo? Porque isso é muito comum. Você dá esse argumento em sala de aula e vem um aluno que prestou atenção 50% do que você falou e fala assim, mas qual é a causa desse Deus aí? Eu falo, não, peraí, você não entendeu. Essa parte de qual é a causa, a gente estava nela agora há pouco, e a gente viu que ela por si só não se sustenta. E que é justamente porque tudo tem que ter uma causa que é necessário que haja uma causa que não tenha causa. E é claro que essa causa encausada não pode ser da mesma natureza que as outras coisas. Ela tem que ser de uma natureza diferente. Ela abarca... Não é assim, tem o Sérgio aqui, o fulano aqui, o fulano aqui, o fulano aqui, e Deus aqui. Não é bem assim, não é linear. Deus não está no começo da linha, se você pensar bem. A gente traça uma linha para chegar em Deus, mas quando você chega em Deus e vê que Ele é uma causa sem causa, você percebe que, na verdade, Ele abarca toda essa linha. Dá para perceber essa imagem? Já vou te dar a palavra. Você tem a causa da causa da causa... Agora tem uma causa aqui que é diferente, porque ela não tem causa nenhuma, ela causou todas as outras. Opa, então eu mudei de escala agora. Esse negócio está numa outra... Deus está numa outra escala. Ele é de uma natureza diferente dos seres criados. Justamente, Ele não é criatura, Ele é criador. Ele não é relativo, Ele é absoluto. Ele não é imperfeito, Ele é perfeito. E é daí que você vai tirando, aos poucos, os outros atributos de Deus, com a própria razão. A gente vai fazer isso mais adiante. Deixa eu dar a palavra para ele. Boa noite, Sérgio. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta a respeito de... Eu já tive uma discussão parecida com essa com alguns amigos meus, e eles levantaram uma questão que eu, na mesma hora, consegui responder, mas eu não sei se eu respondi de maneira completa. Eles ponderaram a respeito de por que devemos chamar essa causa primeira de Deus. Eu não consegui, na mesma hora, conceber uma resposta imediata. Eu pensei bastante e respondi depois de alguns estudos, mas, mesmo assim, eu não consegui perceber se era uma resposta completa. Teria como... Eu não sei como foi a conversa, eu não sei os detalhes. Eu vou partir do que você está falando. A gente não precisa chamar essa... Vou partir da compreensão mais básica do que você está falando. A gente não precisa chamar essa coisa de Deus. Os chineses chamam de Tao, os hindus chamam de Brahma, os mexicanos, sei lá, os índios da América do Sul chamam de grande espírito. Mas, se você for perguntar para eles o que é o Brahma, o que é o Tao, o que é o grande espírito? Eles vão falar, é uma causa encausada. Então, o ponto aí é o seguinte, Deus nada mais é do que um nome possível para um objeto. Quer dizer, eles estão olhando muito para o nome e pouco para o objeto. O que importa é olhar para o objeto. Porque Deus, no fundo, ele é inominável. Deus é... Deus significa o quê? Aquele que vê. É um nome. Então, assim, o ponto é o objeto. Você pode chamar do que você quiser, grosso modo. O importante é você inteligir a presença desse objeto, que é a razão de todas as coisas que não têm razão em si mesmo de existência. Qual é a razão de todas as coisas que não possuem razão para existir? Esse objeto é o que todos os povos sempre chamaram de... A gente fala Deus porque é o nome que a gente dá. Mas é o que eles sempre chamaram... Sempre reconheceram como sendo o que é. O princípio de todas as coisas. Essa é uma maneira. Agora, eu não sei exatamente o que eles queriam dizer ao... O que eles estavam querendo dizer com a palavra Deus. Se eles estavam pensando em Jesus Cristo. Se eles estavam pensando na Santíssima Trindade. Ou em uma coisa bondosa. Não sei. Mas, por enquanto, Deus está sendo visto aqui apenas do ponto de vista... Apenas do ponto de vista do fundamento de todas as coisas. O fundamento de todas as coisas. E se você inteligiu o fundamento de todas as coisas, você inteligiu Deus. Você inteligiu o que os chineses chamam de tal. Você inteligiu o que os muçulmanos chamam de Allah. Isso não dá para negar. Se você virar para o muçulmano e perguntar o que é Allah. Explica para mim racionalmente. Ele vai falar isso para você. Ele vai falar isso. Depois, existem atributos revelados sobre o nosso Deus. Por exemplo, que ele é um unitrino. Que aí os muçulmanos vão falar. Não, 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 não. Allah não é um unitrino, não. Nesse ponto, você pode falar. Então, a gente não adora exatamente o mesmo Deus. Mas aí você já introduziu um elemento de revelação aí. Mas do ponto de vista da razão natural... E é por isso que o Conselho Vaticano II fala. A gente reconhece os budistas que estão buscando o absoluto. Reconhece o Islã que está buscando o Deus. O mesmo Deus que a gente. E do ponto de vista de razão natural, sim. Agora, há uma série de outras divergências que Deus... Porque Deus contou para a gente coisas sobre Ele que a razão natural não pode descobrir sozinha. E falou, agora vocês têm que acreditar. Aí vem a separação dos fiéis e dos infiéis. Tal como nós entendemos. Mas do ponto de vista da razão natural, nunca existiu uma civilização que não reconheceu a existência de Deus. Isso é o fato mais comprovado que tem. Historicamente, antropologicamente, eu sei que os professores nas universidades e nas escolas falam o contrário. Eles falam que os povos antigos eram politeístas, eram pante... Mentira! Isso é porque eles estudam a antropologia, a sociologia lá do Voltaire. A história que a gente aprende é a história do século XVIII, XIX. Se você estudar hoje, a pesquisa histórica e antropológica sobre as culturas pagãs, hoje isso é taxativo. Você vai encontrar isso em Bento XVI, você vai encontrar isso no cardeal Jean Danielou, na Fides et Rassio, do João Paulo II. Todas as culturas primitivas reconheciam a existência de um Deus, o Uno. E o que se chama de politeísmo, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso aqui, em uma aula específica, o que a gente chama de politeísmo, é idolatria. É uma queda, é uma degeneração do monoteísmo. Por quê? E é claro que todas as culturas tinham que ser monoteístas, porque a existência de um princípio único que rege todas as coisas é um dado de razão natural. E é só por isso que um camponês, uma pessoa simples, você perguntar para ela se Deus existe, ela fala que existe. Você fala, por quê? Ela fala, mas quem criou tudo isso? Esse argumento complicado que eu dei aqui, é exatamente, é ele que está fundamentando essa expressão que a pessoa dá. Mas quem criou tudo isso? É a mesma coisa. A gente é que está com a cabeça muito cheia de, principalmente os mais novos, com a cabeça muito cheia de sofismas, ciência, explica tudo pelos átomos, pelo Big Bang. As pessoas acreditam que tudo começou no Big Bang, mas não conseguem entender. O que quer dizer? Tudo começou no Big Bang, menos o Big Bang. Em relação ao Big Bang, você deve perguntar, mas qual foi a causa do Big Bang? Porque o Big Bang poderia não ter acontecido. E isso elas não perguntam. Mas quando você chega em Deus, a partir desse raciocínio que exige uma causa não causada, logicamente, aí elas vão lá e começam a perguntar qual é a causa desse negócio. Está percebendo? Isso é fruto de uma inteligência que está sufocada pela imaginação, por convicções muito afetivas. Aí é difícil conversar com essas pessoas, exige um trabalho. Eu tive a impressão que você levantou a mão, Cláudio, não. Amanda, desculpe. Todo mundo me levantou. Eu ia fazer uma pergunta. Você já esclareceu, de certo ponto. Porque o que a gente estuda, penso assim, no colégio, na época de colégio, não fere um pouco a razão, a questão, por exemplo, de... Não sei se é física moderna ou contemporânea, porque eu não sou dessa área. Mas você pensar em algumas teorias da física, da química mesmo, isso já não vai deturpando a nossa razão? Sim, sim. Os pais da física clássica, Galileu, Nilton, eles acreditavam em Deus. Eles acreditavam nisso. Mas eles já tinham um pouco ali, por um efeito de degeneração na educação, na época que começa no final da Idade Média, eles já tinham certa dificuldade de reconhecer esse tipo de argumentação filosófica. Esse tipo de argumentação filosófica. Justamente por isso eles começam a focar mais na experiência e na comprovação mecânica das coisas. Eles focam muito nisso. Na medida em que você está focando muito nisso, tem dificuldade de inteligir esse princípio de causalidade, a ligação entre os seres, a contingência, a necessidade, essas coisas mais, vamos dizer assim, propriamente intelectuais. E na medida em que você continua acreditando em Deus, porque naquela época todo mundo acreditava em Deus, você estava no meio de uma atmosfera extremamente religiosa, o que começa a acontecer? Você começa a dizer que Deus é somente uma questão de fé e não uma questão de razão. Deus é somente uma questão de fé, não é uma questão de razão. Passa um século, o outro fala assim, não, Deus é só uma questão de preferência de cada um. É uma coisa subjetiva. Como não é uma questão de razão, só pode ser uma coisa subjetiva de cada um. Nesse momento a cultura já está começando a se secularizar. aí vem um outro daqui a pouco e fala assim, é uma questão de cada um. E na verdade é o seguinte, se você olhar bem, esses que acreditam em Deus são pessoas frágeis, são pessoas que têm medo da vida, têm medo da, vamos dizer assim, do caráter caótico que essa existência causal, quer dizer, esse mundo de causas que estão entrelaçadas, ele tem um aspecto, um aspecto febril, um aspecto, vamos dizer assim, selvagem. E se você fica só nele, se a sua razão não consegue perceber nenhum eixo que está sustentando e ordenando tudo isso, e se você já não acredita mais tanto em Deus quanto aqueles que viveram dois séculos antes de você, no final você vai ter que explicar por que alguns acreditam em Deus. se não é pela razão e se a fé já não faz mais tanto sentido, você vai ter que explicar por que eles acreditam. Aí vem as várias respostas que o professor Varela vai trabalhar isso aqui, o Marx vai falar, isso aí é porque as pessoas são pobres, elas são exploradas, a vida delas é economicamente ruim, então elas projetam um mundo bom imaginariamente que dá para elas uma... que de algum modo anestesia a existência física delas para a miséria econômica na qual elas vivem. Então você quer fazer as pessoas pararem de acreditar em Deus? Faça a revolução e dê uma condição boa para todo mundo, porque aí elas não vão ter mais necessidade de acreditar em Deus. O pensamento marxista tradicional, do Marx mesmo, não tem a finalidade de abolir a ideia de Deus por meio da argumentação. Para o Marx, você vai abolir a ideia de Deus como? Fazendo a revolução e tornando todo mundo rico, classe média, sei lá, porque as pessoas não vão ter mais necessidade de se refugiarem numa ideia fantasiosa de um ser perfeito, de um mundo perfeito, etc. O Freud vai explicar, o Varela vai comentar mais extensivamente aqui, vai falar assim, não, isso aí é porque o homem, quando é pequeno, ele tem a figura do pai, o pai protege ele da hostilidade do mundo. Quando ele cresce, ele não tem mais a figura do pai, então ele precisa, e o mundo continua sendo hostil, então ele precisa criar inconscientemente ali, imaginariamente, sei lá, uma figura de um pai que está acima de todo mundo. É aí que começa a ideia de Deus. Percebe? Agora, o ponto principal é o seguinte, nenhum desses argumentos questiona o argumento da causalidade que a gente deu agora. Simplesmente muda-se o assunto. Quer dizer, o fato de eu ter começado a acreditar em Deus porque eu estou com medo, não prova que Deus não existe, só prova que eu posso acreditar em Deus por uma via ilegítima. Porque eu nem sei se é tão ilegítima assim. Por que não acreditar em Deus porque eu estou com medo das coisas? Se ele existe, qual o problema? Então, chega um certo momento que os filósofos param de tentar provar que Deus não existe. eles simplesmente ficam encontrando outras razões pelas quais as pessoas poderiam acreditar em Deus. E esses argumentos são os mais fáceis de você rebater. Porque é só você falar para o sujeito assim, não, mas isso aí não prova que Deus não existe. Dizer que as pessoas acreditam em Deus só porque elas sentem a saudade do pai ou porque elas são pobres ou porque elas são fracas, não prova que Deus não existe. Mas esse raciocínio, por esse mesmo raciocínio, a gente conclui que essa causa encausada, ela necessariamente tem que ser inteligente. Não dá para parar no Big Bang. Claro. Ela tem que ter inteligência. Assuma inteligência. Se ela tem efeitos inteligentes, como nós, ela mesmo tem que ser inteligente. Na verdade, ela tem que ser muito mais inteligente do que nós. Como a gente já falou aqui, o efeito não pode ser maior do que a causa. Então, se essa causa primeira produz efeitos dotados de inteligência, ela mesma tem que ser, no mínimo, inteligente. É claro que ela é muito mais do que isso. E isso aí é uma via racional para você provar o atributo divino. Deus não é somente causa primeira. Ele é causa primeira e sabedoria absoluta. Você já chegou em um outro atributo de Deus aí. E você pode chegar em vários outros. A minha pergunta volta um pouquinho naquele ponto de que... Desculpa, fiquei nervosa aqui. De que o conhecimento, apesar de libertar a mente, também acaba gerando mais escrúpulos. O conhecimento? É, os estudos, as ciências, como você falou antes. Porque você começa a procurar os porquês de cada coisa e acaba se perdendo do porquê que você começou. Porque eu lembro que as escolas jesuítas... Foi a igreja católica que começou isso do estudo mais organizado e linear, compartilhando esses estudos. Então, eu não entendi muito bem que você... Eu sei que as ciências se perderam no caminho, mas por que aconteceu isso? Por que isso acontece? Isso acontece porque, olha só... Historicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Chegou um certo momento na Idade Média onde a explicação exata a gente não sabe, historicamente. Mas, assim, uma das pessoas que mais entende desse assunto dá a seguinte explicação. Como é que começaram as universidades? Os monges lá queriam estudar e eles chamavam os grandes intelectuais que existiam na época, eles chamavam até a sua cidade para poder ensiná-los. E, nisso, foram se formando grandes centros intelectuais, por exemplo, na França. E aí começaram a se criar dormitórios, porque alunos de fora também vinham, professores visitantes vinham também, aí criassem dormitórios, criassem bibliotecas, porque livro era uma coisa muito cara, não dava para fazer. Daqui a pouco, criassem as grandes salas de conferência, criassem a universidade física, tal como a gente conhece hoje. E, como o número de grandes intelectuais é sempre reduzido, os intelectuais são uma elite, eles iam convidando esses grandes intelectuais para várias cidades. Então, o mesmo professor era convidado para dar aula, sei lá, em Coimbra, era convidado para dar aula em Paris, depois em alguma cidade da Alemanha, etc. Em determinado momento, eles tiveram a ideia de criar o diploma. Vamos criar um certificado que atesta que esse sujeito aqui, ele foi formado aqui, passou por todas as disciplinas, por todas as disputas que existiam internamente, a coisa era muito rigorosa, para você ter um título de doutor em uma universidade medieval, era uma coisa muito rigorosa. de tal modo que ele pode chegar em uma outra cidade distante, em um país distante, ele pode, apresentando esse título aqui, ele vai poder ser aceito lá, sem problema nenhum, não vai precisar comprovar, passar pelas mesmas provas que ele passou aqui, ele não vai precisar repetir isso lá. Então, o cara vai poder dar aula lá. Bem, é claro que isso vai criando, cria um status. Um efeito colateral disso é a criação de um status. O cara é doutor, o cara tem um diploma, o cara pode trafegar livremente, sei lá. E é claro que esse status cria, ele se torna uma segunda motivação para as pessoas entrarem na universidade. Até então, só entrava na universidade. Quem queria aprender o negócio e se tornar um discípulo lá de São Tomás de Aquino. agora não, alguns querem entrar porque querem ter aquele negócio ali, que dá um título para ele, dá um status social para ele, permite que ele trafegue livremente, etc. E é claro que esses que entram com essa segunda intenção vão começar a achar ruim o fato de ser muito difícil. Pô, está muito difícil isso aqui. O cara que quer aprender, ele nunca reclama que está difícil. Quanto mais difícil, mais interessante ele fica. Mas ele fica assim, como é que a inteligência humana pode pensar isso? Se ele consegue, eu também consigo. eu quero chegar lá. É assim que o cara que quer aprender, pensa, encara a dificuldade. O cara que só quer o efeito colateral do mérito, do status social, do que for, diante da dificuldade ele fala, pô, podia ser mais fácil, porque afinal de contas eu preciso do diploma. Só que esses caras vão lá, daqui a pouco eles são professores. Daqui a pouco eles fazem parte do conselho, da universidade que vai definir o programa. Então eles vão e dão uma... abaixam o nível um pouquinho do programa. E os alunos deles já são piores do que eles eram. Seja porque podem ter interesses mais desviados, e também porque já colheram, já não tiveram um desenvolvimento intelectual tão bom, porque já estudaram numa universidade que era um pouco mais fraca, que era um pouco mais negligente com o ensino. Aí você vai ver onde a coisa vai indo. As gerações vão passando. Chegou-se um certo momento, soma-se a isso, por exemplo, a peste negra que disseminou... A peste negra atacou mesmo nessas regiões universitárias, quer dizer, que eram pequenos universos, porque tinham pessoas de todo lugar do mundo circulando ali. Então ela atacou, matou muito professor, matou muito aluno, esse tipo de coisa também afetou. Chega um certo momento, o que acontece? Que começam a aparecer uns pensadores dentro das escolásticas, monges, que começam a defender teses que já não reconheciam mais o poder da inteligência humana captar a essência das coisas. Uma dessas teses, por exemplo, é o chamado nominalismo. Eles vão dizer assim, não, o ser humano não consegue perceber e inteligir que aquele cavalo ali é um cavalo. Ele não percebe a essência de cavalo, que é o que Platão, Sócrates, Aristóteles, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, Boécio, Santo Alberto Magno, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, todos eles defendiam isso. A inteligência humana percebe a essência das coisas, o ser das coisas. E os pensadores de dentro da própria igreja, e não eram pessoas infiltradas, nada disso, não. Eram só pessoas que já não conseguiam mais perceber como é que a inteligência humana funciona. E começam a defender a seguinte tese. Não, na verdade, o que acontece é assim, o ser humano vê um cavalo, vê outro, vê outro, vê outro, e depois ele dá um nome que ele chama de espécie. Ele fala, existe o cavalo, existe a espécie e cavalo, mas isso é só um nome na mente humana. E por trás desse nome não existe uma essência no cavalo. Existe um conjunto de cavalos físicos que você vê. Apenas. Eu não sei se está claro isso, a gente vai falar disso em algum outro momento. Eu estou só adiantando por conta da pergunta. Então, o que aconteceu? Foi um processo de atrofiação cognitiva. Os caras pararam de perceber realidades objetivas, que não são de natureza física. Os alunos desses caras já começam a ser quem? René Descartes, Isaac Newton, Galileu. Nas primeiras páginas do mais famoso livro do Newton, ele já falou, esse negócio de essência não existe. Graças a Deus, a gente sumiu com essa superstição, e agora a gente sabe que as coisas são corpos, quantidade de matéria, etc. E tudo se explica pela gravidade, forças mecânicas, etc. Então, o que acontece? A ciência começa a se desencaminhar por conta de uma deficiência na educação, de uma degeneração na educação, que não conseguia mais levar a inteligência humana até os limites, onde ela era levada até então, desde Platão, desde Sócrates. Essa tradição começou lá com os filósofos, foi mantida pela igreja até o século XIII, mais ou menos. A partir dali, por uma série de circunstâncias mais ou menos mapeáveis, a educação não levava mais o sujeito até lá. O sujeito percebia uma coisinha ou outra. Era um mestre de lógica, mas não tinha mais a capacidade de perceber que nós inteligimos a essência das coisas. Aí você começa a ensinar isso. Até que chega um momento em que Newton fala assim, graças a Deus, a humanidade já superou aquela superstição antiga segundo a qual nós percebemos a essência das coisas. Depois vem o Kant, bem depois, no século XVIII, e vai falar assim, na verdade, esse mundo todo que a gente vê aqui é só um fenômeno criado pela nossa mente. A gente não sabe o que tem aqui do lado de fora. Isso aqui é só uma aparência que eu vejo. Então, quer dizer, aí começou uma decadência mesmo, que vai chegar no mundo de hoje. Não tem mais homem, não tem mais mulher. Está entendendo? Não tem mais bem, não tem mais mal, não tem certo e não tem errado. Cada um, você não é mais um homem. Você pode decidir ser uma abelha. Se você quiser. É ridículo. É ridículo. Mas as pessoas defendem isso. Elas não conseguem viver totalmente assim. Elas não conseguem viver totalmente assim. Eu tenho certeza que se você pegar um desses malucos que tem por aí que acha que é um cachorro, que acha que é um canguru, existem umas coisas assim no mundo aí hoje, e botar ele numa ilha deserta sozinho, ele vai esquecer essa ideia. Se não tiver ninguém para ver isso, ele vai esquecer essa ideia. Então, respondendo a pergunta dela, foi um processo de degeneração intelectual. A capacidade de inteligir, de entender as essências das coisas foi sendo perdida. E com isso, o que resta? Resta os cinco sentidos. Resta alguma coisa da razão, do raciocínio, mas o raciocínio sem a intelecção não é nada. Certo? Porque raciocinar, eu posso falar assim, todo homem é um elefante, João é um homem, logo João é um elefante. É um raciocínio perfeito. Mas a intelecção está errada, por quê? Porque, pô, de onde eu tirei que todo homem é um elefante? Onde que eu inteligi isso na realidade? Está percebendo? Se você pegar os livros que defendem a ideologia de gênero, logicamente, eles são muito bem estruturados. A intelecção que está por trás, quer dizer, os princípios a partir do qual eles deduzem, a partir dos quais eles deduzem esse raciocínio perfeito, é que estão errados. Só que eles já não conseguem mais inteligir os princípios. Eles nem acreditam que seja possível inteligir os princípios. E isso começou no final da Idade Média, segundo alguns estudiosos, por conta da invenção do diploma. A invenção do diploma. Que foi pervertendo a motivação pela qual as pessoas iam para a faculdade. E foi fazendo com que o ensino perdesse o rigor. Se o ensino perde o rigor, você não leva o homem até o ápice da inteligência dele. Algumas gerações depois não tem mais sábios. Se não tem mais sábios, aparece um Newton, um Galileu, um Kant que escreve uma besteira e não tem ninguém mais para falar assim, isso aí está errado. Se tivesse um São Tomás de Aquino, aquilo não passava. Porque a peneira, o crivo da inteligência, estava encarnado em São Tomás de Aquino. Um sujeito como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Gregório Magno, são encarnações da sabedoria, como é que se diz? Metaforicamente falando. A criação da ordem jesuíta foi uma tentativa da igreja de reestabelecer sábios capazes de revitalizar a educação. E eles eram muito bons nisso. tanto é que o iluminismo, percebendo isso, o que é que teve que fazer? Teve que destruir a ordem jesuíta. Quem destrói os jesuítas, Marquês de Pombal, era um entusiasta dos iluministas lá. Iluminismo, maçonaria, iluminati, estava tudo ali. Ele falou, o nosso projeto não vai vigorar enquanto os jesuítas estiverem agindo. Os caras são muito bons. Os caras são muito bons. Até os protestantes copiavam a educação jesuíta. Você vê, a educação americana, que até algumas décadas era excelente, é uma educação jesuíta. É um país colonizado por protestantes. Porque a educação era muito boa. Então você acaba com a ordem jesuíta, porque aí o Kant pode publicar a crítica da razão pura dele, que é o livro mais famoso dele, dizer uma besteira, e ninguém vai falar nada. E, pelo contrário, as pessoas vão começar a pensar a partir do Kant, que é o que acontece até hoje. Então, quer dizer, é um processo histórico que pode ser mapeado. Mas o mecanismo é sempre esse, uma atrofia da capacidade cognitiva do ser humano. Uma incapacidade de perceber a essência das coisas. É uma incapacidade de perceber a essência das coisas. Agora, você veja que uma das consequências dessa degeneração na educação e na capacidade cognitiva dos intelectuais foi a reforma protestante, que surge dentro das universidades. Então, onde surge a reforma protestante? Dentro das universidades. A partir daquele momento, as universidades deixaram de ser um local de formação de sábios, santos e sábios, e passou a ser a instituição por excelência, onde as heresias antigas iam renascer na forma das ideologias modernas. Todas as ideologias surgem de dentro das universidades. Isso começou com o protestantismo. Foi a primeira grande ideologia que surgiu ali dentro. Olha que coisa. Uma coisa perfeita. A universidade, criada ali por monges, estudantes católicos, se converteu num instrumento pelo qual a própria igreja hoje é ameaçada culturalmente. E é por isso que no Conselho Vaticano II, acho que eu falei semana passada, tem uma exortação lá. O mundo precisa de sábios. O mundo precisa cada vez mais de sábios. Homens de sabedoria, como São Tomás de Aquino. O que está querendo se dizer ali? São de pessoas que conseguiram desenvolver a inteligência até o ápice para poder julgar essas várias opiniões e expor a incoerência. E como é que você julga? A partir dos princípios da lógica. E tendo uma intelecção sadia, uma intelecção saudável. E um dos frutos do estudo da apologética que é a gente exercitar isso também. Apesar do objetivo principal ser defender a nossa fé através da razão, pelo fato do instrumento ser a razão, a gente acaba sendo levado a aperfeiçoar a nossa capacidade de intelecção e de raciocínio. Quer dizer, de perceber a essência das coisas e de pensar a partir das essências percebidas. Foi o que a gente fez aqui agora nesse exemplo. A gente percebe que as coisas existem, mas poderiam não existir. Percebe que, portanto, elas têm que ser causadas por uma outra, que veio antes delas. Percebe que o que vale para essa primeira vale também para a outra, e vale para a outra, e vale para a outra. Então, tudo tem que ter uma causa. Só que se tudo tem que ter uma causa indefinidamente, o mundo nunca teria começado, porque sempre teriam antes do começo. E isso é impossível, porque o mundo começou. Então, qual é a única saída para isso? Tem que ter tido uma causa primeira que não foi causada por nada. Essa causa primeira que não foi causada por nada, ela tem que ser de uma natureza diferente das outras causas, pelo simples fato de ela ser absoluta. O único ser cuja essência contém a existência é Deus. Lembra que eu falei disso no início? As criaturas não possuem a existência implicada na sua essência. Mas Deus, sim. A causa primeira tem a sua existência na sua própria essência. É necessário que ele exista. A gente viu isso. E se entre os vários efeitos dessa causa, alguns são inteligentes, essa causa primeira tem que ser inteligente. E daí você começa a deduzir uma série de outros atributos que são possíveis de se deduzir por razão natural, a respeito de Deus. Então, assim, foi um exemplo de uma linha argumentativa. Se a gente pensar muito nisso e meditar muito nisso, a gente consegue provar isso, às vezes, das maneiras mais simples. Uma vez eu expliquei esse argumento em sala de aula e um aluno veio falar comigo depois, pelo WhatsApp. A pessoa falou, eu entendi o argumento, mas eu não consigo ainda entender por que que... Por que Deus tem que ser inteligente? Por que essa causa, primeiro, não pode ser uma força, um negócio que não é inteligente? Por que tem que ser uma pessoa, um negócio inteligente? Você não entendeu que um efeito não pode ser maior do que a causa? Se o efeito é inteligente, a causa tem que ser mais inteligente ainda, no certo sentido? Ele falou, eu entendo, mas não estou entendendo direito. Aí eu veio para ele e falei assim, acho que eu até falei aqui já. Eu virei para ele e falei assim, eu não posso te dar o que eu não tenho. Você me pede um real e eu não tenho um real, eu não posso te dar um real. Aí ele, pô, entendi. Aí ele mandou na hora e falou, nossa, ficou claro agora, eu entendi. Porque é uma coisa muito simples. E é por isso, como eu disse, que o camponês, o sujeito do campo, simples, humilde, que nunca leu São Tomás de Aquino, que não sabe nem ler, pode falar assim, é claro que Deus tem que existir. Por que isso aqui existe? Esse é o ponto. Ok? Deu para pegar? Não sei se eu consegui ser suficientemente claro. Essa explicação final que você deu em relação a inteligível, isso, ela derruba... Você está falando da questão das universidades? Ou do argumento? Do argumento. Tá. No caso, ela derruba o argumento da idolatria, por exemplo. Porque a idolatria, você, no caso, tem vários deuses. Sendo que, se há uma própria inteligência, então não tem como ter várias. É. O politeí, vamos supor que... Vamos supor que existisse politeísmo puro. Porque não existe politeísmo puro. Você pegar uma tribo africana que tem lá um monte de orixá, você cutucar lá, conversar com o pajé, ou ver a mitologia, e você vai ver que tem um deus único, criador, lá por trás, escondido. Sempre tem. Esse fenômeno tem até um nome. Eles chamam de deus ocioso, em antropologia. É um deus que... Ele é tão superior aos outros que ele não se relaciona com o homem. Então ele fica oculto lá. A gente não pode cultuar diretamente ele. A gente cultua os intermediários, os deuses. E os deuses levam as nossas ofertas para ele. Mas sempre tem esse deus. Você nunca vai achar um politeísmo puro. Mas vamos supor que existisse um politeísmo puro. Só tem deuses. Ele é irracional. Ele é irracional. Porque... Olha só. Você tem vários deuses. Você tem vários deuses. Um deus não é o que o outro deus é. Tem algo que um tem e tem algo que o outro não tem. E assim por diante. Então eles são relativos. Eles são condicionados. Eles são contingentes. Percebe? Eles são relativos. Eles são condicionados. Então você... A multiplicidade de coisas diferentes exige uma unidade que transcende essas coisas e que é a razão delas. Por isso que a gente fala em... Por isso que a ideia de universo é tão espontânea no homem. É a unidade do diverso. A ideia de várias coisas soltas ela repudia a inteligência. Naturalmente. Às vezes a gente não sabe o argumento. O caminho intelectual para descrever isso para alguém. Mas espontaneamente você pega, por exemplo, a ideia de multiverso. Que é uma das hipóteses criadas para tentar explicar o fenômeno quântico. Existem muitos universos. Multiversos. Multiverso é uma expressão... Como é que se diz? Você está repetindo a mesma coisa. Multiverso é verso-verso. Multiverso é a mesma coisa. Só que assim, olha como que a sua inteligência ao pensar a ideia de vários universos ao mesmo tempo ela enlaça todos eles dentro de uma coisa só. Percebe esse movimento na sua inteligência? Isso é porque a sua inteligência ela é inteligente. Se existe um ser amarelo, um ser verde, um ser azul, antes de todos eles tem um ser. Percebe? Se existe o deus da água, o deus do fogo, o deus da montanha, o deus... Antes dele tem que ter um deus absoluto. Que é criador da água, da montanha, de não sei o que, de não sei o que. É o mesmo raciocínio. Percebe? Dá para perceber isso? Depois a gente pode trabalhar isso um pouco mais delicadamente, tal como a gente fez com o argumento hoje. Mas você está certa. Esse argumento, ele de algum modo mostra que é impossível você atribuir a existência desse mundo físico a múltiplas causas que convivem lado a lado umas com as outras. Não dá. Porque você só mudou de escala. Agora você tem que ser trocou esse mundo por um outro. Você tem um mundo aqui com um monte de coisas. Você quer saber de onde vieram essas coisas. Aí você cria um outro mundo com um monte de coisas também. Só que você é um monte de deuses. Entendeu? É para explicar esse mundo. Você cria um outro panteão com um monte... Não, você não está explicando nada. Você está dentro do mesmo mundo trocando de escala. Percebe? A explicação mesmo vai exigir uma unidade que dê a razão de todas essas coisas que em si mesma não tem razão de ser. Aqui ficou um pouco imperfeito porque não era o assunto. Mas a gente vai trabalhar isso aqui. Esse curso, o padre falou até quando estiver cansado pode tocar ele para frente. Então a gente vai olhar muito. Vai ter uma aula só sobre politeísmo, uma aula só sobre panteísmo, uma só sobre gnosticismo. A gente vai fazer isso devagarzinho. Acho que a partir da semana que vem eu vou pedir para o professor Varela vir. ele vai expor a teoria do Marx sobre Deus, a do Nietzsche, a do Freud e vai fazer a defesa da fé, quer dizer, a defesa do artigo de fé que postula a existência de Deus diante dos argumentos contrários que esses pensadores mostram. Aí depois a gente volta para prosseguir. Muito obrigado pela paciência e pela presença. A gente vai fazer isso.